O Coração de São José O Coração de Amor Teu Espírito sempre está De amor No encontro com o Castíssimo Coração de São José de hoje, vamos dar continuidade a um estudo anterior, adentrando um pouco mais o mistério do relicário de seu coração, deixando que ele se revele aos nossos corações e assim nos inspire a construir o nosso próprio relicário espiritual, oferecendo a Deus uma esperança e uma vitória pela intercessão de seu servo São José. Vamos estudar hoje duas mensagens que ele nos entregou, complementando o que a Virgem Maria nos disse quando nos revelou a existência do relicário de São José. Essas mensagens foram transmitidas no dia 25 de junho e no dia 21 de julho deste ano, 2017, a vidente Irmã Lucia de Jesus. No dia 25 de junho, São José começa a mensagem contando-nos qual é a essência do relicário de seu coração, que em realidade está inspirado do começo ao fim no amor que ele tem por Deus e na reverência alcançada por seu coração pela renúncia que o Pai vive desde o princípio da criação. Ele nos disse Do princípio de minha evolução até o fim, compartilhei do dom divino da renúncia vivido por Deus ao manifestar a sua criação. Envolvido pelo santo amor do Pai, uma e outra vez, eu meditava em tudo o que ele vivia e padecia para que seus filhos seguissem crescendo e se desenvolvendo neste mundo. O relicário de meu coração guarda esse amor que sinto por Deus e a constante renúncia que vivi e que vivo por Ele e com Ele. Se o Criador, Deus único do universo, padece e sofre, renuncia e se sacrifica pela humanidade, onde haveria eu de encontrar a minha alegria, se não imitando-o, ainda que imperfeitamente, como podia. Compreendemos com isso que quando Deus se multiplicou em três e deu início a esta evolução da qual todos nós fazemos parte, sua divina consciência renunciou ao que era para começar a ser de diferentes formas, através de seus aspectos, em seguida, através dos anjos e arcanjos e, por fim, através de suas criaturas materiais. A cada multiplicação da consciência divina, o Criador renunciava mais profundamente, porque mais escondido Ele ficava dentro dos seres, mais oculto. Seus filhos foram se desenvolvendo como consciências individuais e muitos esqueceram que eram pequenas partes de um Deus único. O Criador observava o desenvolvimento dos seres e, muitas vezes, o seu retrocesso e ficava cada vez mais escondido, mais humilde, mais silencioso dentro deles. Cada dia maior é a renúncia do Pai, que só se manifesta àqueles que o buscam, que silenciam para escutar Sua voz, que se detêm para encontrá-Lo dentro de si mesmos. E era contemplando e sentindo essa constante renúncia divina que São José se inspirava para viver Ele mesmo os graus de renúncia que lhe correspondiam, como ser humano e como espírito. Ele adentrava tão profundamente esse mistério que é a renúncia divina que não encontrava outra forma de ser consequente com Deus se não vivendo também a renúncia como podia todos os dias, todos os instantes de Sua vida, do começo ao fim. Outra grande chave que São José nos traz através dessa mensagem é que tudo isso que ele alcançava a compreender, sentir, contemplar e viver não era por um mérito próprio. Ele se abria para receber a misericórdia divina. Tudo começava na humildade de seu coração que reconhecia a própria pequenez, mas não se detinha nela, pelo contrário, buscava maiores horizontes que se encontravam dentro da consciência divina, dentro do coração de Deus. São José nos ensina assim que a humildade não é reconhecer-se pequeno e achar impossível que cheguemos a Deus, mas sim reconhecer a própria pequenez e também reconhecer que Deus pode nos elevar a Ele. E é com esse testemunho de alguém que viveu a misericórdia divina e que se deixou elevar pelo Pai que São José nos fala. O relicário de meu coração representa a perfeita misericórdia de Deus para um coração que o ama com humildade e até onde o Criador conduz esse coração. No mistério deste simples relicário se encontra uma esperança que ao contemplá-lo as almas não busquem adorar o coração do obreiro de Deus, mas sim a divina, insondável e imaculada graça do Pai, sua infinita misericórdia e sua perfeição que converteram este pobre coração em uma unidade com o Seu coração. Podemos nos perguntar como e para que contemplar o relicário de São José e nesse trecho da mensagem já encontramos uma resposta. O relicário de São José vem para nos inspirar a sermos também nós testemunhas da atuação da misericórdia de Deus. Que essa humildade tão profunda diante da qual podemos estar nos anime a que busquemos dentro de nós esse ponto de pequenez que nos permite estar diante de Deus como um filho necessitado de Sua misericórdia para encontrar o verdadeiro sentido da existência humana. Por quantos caminhos andamos, quantas filosofias, quantos ensinamentos, quantas meditações, quantas crenças, quantas culturas buscamos para encontrar isso que nos revela o sentido de nossa vida, o sentido de estarmos neste mundo. E o relicário de São José é essa graça que se revela de uma forma simples quando nós nos abrimos para ser simples. O grande segredo de tudo isso é que até mesmo para acreditar que tudo o que buscamos por tanto tempo se encontra assim, simplesmente, no relicário de São José, temos que ser humildes. Para viver isso, devemos nos abrir a experimentar. Então, o convite a contemplar o relicário de São José não é apenas para despertar uma devoção em nosso coração ou para que realizemos um exercício espiritual. Como ele nos disse, o relicário de seu coração é uma grande esperança para nós, uma esperança de que como humanidade possamos fazer valer a renúncia vivida por Deus desde o princípio e voltar a encontrá-lo dentro de nós, podendo expressar isso que moveu o Criador a se multiplicar, isso que fez com que ele quisesse criar a humanidade, isso que é o amor de Deus mesmo dentro de nós. São José termina a mensagem dizendo, Este é o mistério do relicário de meu coração, que em verdade deve se manifestar em todos os corações do mundo. O milagre da transformação e da unidade com o único que revela a verdade da essência humana, quando sua imperfeição dá lugar ao que estava escondido em seu interior, que é Deus mesmo. Contemplem o mistério do relicário de meu coração e verão a si mesmos como potencial escondidos neste santo relicário. Às vezes, por ser um exercício tão simples, pode parecer que não encontraremos tudo isso que São José nos diz. Mas o ato de contemplar é algo que se constrói. Não é de um dia para o outro que vamos desvendar todos esses mistérios. Não será pensando uma única vez no relicário de São José ou estando diante do casto coração por um instante que toda essa compreensão e essa experiência nos serão acessíveis. É com a busca constante, um movimento interno persistente, que esse mistério se aproxima. Quanto mais nos abrimos a encontrar dentro de nós isso que em nós é semelhante ao coração de São José, é que ele vai se revelando. Quanto maior seja o espaço que damos para a vida espiritual, para pensar em Deus, para perceber Deus e para sentir a nós mesmos, nosso mundo interno, nosso coração, é que vamos nos aproximando disso que São José nos fala. Claro que o relicário de seu coração nos traz uma graça especial e nos coloca em um lugar interno que às vezes por nós mesmos não chegaríamos, mas ainda assim é necessário nosso esforço, porque São José é o exemplo de alguém que chegou a Deus através da misericórdia divina e também do próprio esforço incansável. No dia 21 de julho deste ano, São José nos falava justamente sobre essa busca, sobre o ato de buscar para que possamos chegar a essa meta que às vezes nos parece grande. Ele comparava o nosso mundo interior com o universo, com o céu estrelado quando o é contemplado da terra, dizendo A vida humana guarda em si muitas contradições, por isso te é tão difícil conhecerte assim como é para ti o universo quando contemplado da terra em uma noite estrelada. Filho, se não buscas o que está além das estrelas, jamais conhecerás o que há ali. Da mesma forma, se não buscas o que há dentro de ti, jamais sairás das aparências do que parece ser aos olhos humanos e não te reconhecerás tão infinito e tão perfeito como o vasto universo. A ciência da criação A ciência da criação divina não se revela com estudos e tecnologias, mas sim com a sabedoria do Espírito que nasce no coração quando ele aprende a ser humilde e simples. Sobretudo quando já trilhamos um certo caminho espiritual e temos uma concepção de como chegar à meta que Deus tem para nós, pode ser que nos custe acreditar que seria possível viver tudo isso que São José nos diz, assim tão simplesmente. Mas com todos esses programas que fazemos e depois de todos esses anos ao lado de São José, o que compreendemos é que ele vem ao mundo exatamente para desmistificar e simplificar esse caminho. Porque parece que como humanidade buscamos e buscamos, estudamos e damos voltas, mas não chegamos ao ponto exato da nossa evolução que é essa entrega, essa rendição, esse vazio para poder amar o próximo mais do que a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Podemos compreender a complexidade da criação, do universo, da grandeza de Deus, da vida. Mas com São José aprendemos também que tudo isso está dentro de nós e que neste tempo, em vez de buscar fora, temos que começar a buscar dentro. Em vez de querer transformar fora para conseguir o que para nós seria um mundo ideal, temos que começar a transformar dentro. Assim como Deus é infinito, profundo e eterno diante de nós, Ele também o é dentro de nós. E o relicário de São José vem não para que busquemos outro caminho fora, mas para ser um espelho que nos mostre a nós mesmos e que nos leve a olhar para dentro e descobrir que quando nos arriscamos a deixar um pouco de lado o que pensamos que somos e nos abrimos para uma nova verdade, Deus nos coloca em um caminho novo, um caminho de retorno ao Seu coração. E é com as palavras de São José que terminaremos este programa, deixando que ele represente um novo começo para aqueles que se animarem a experimentar e a contemplar o relicário de São José. Ele nos disse Hoje apenas te digo que se queres desvendar os mistérios universais, começando pelo insondável mistério que és tu para ti mesmo, contempla então o relicário de meu coração e descobre na humildade e na simplicidade que alcancei pela graça de Deus o caminho para encontrar a verdade. Com esse simples impulso, abençoo-te e digo-te, vai e busca por ti mesmo para que encontres a vontade e o dom de Deus em tua pequena consciência. A Casa do Peregrino no Centro Mariano de Figueira no Brasil está aberta para que comecemos a trilhar ali um novo caminho. então vamos e encontremos juntos a vontade e o dom de Deus em nós. Nos programas seguintes daremos continuidade ao estudo das mensagens diárias de São José, agora podendo estar em um outro ponto, escutando suas palavras de dentro do relicário de seu coração. Música Música